Bom, 2019, na minha visão, será um ano de definições. Nós vamos ter uma recuperação econômica lenta no Brasil. Não espero muito dinamismo da economia brasileira neste ano que se inicia, mas nós vamos viver um ano muito intenso, porque a agenda prioritária é uma agenda de reformas. E essa agenda vai gerar muita tensão e vai precisar mobilizar as energias políticas da sociedade para ser implementada. Ao mesmo tempo, o ambiente mundial sinaliza com indicações não muito favoráveis a uma perspectiva de desaceleração da economia mundial. Então, o cenário mais provável com o qual nós trabalhamos é de um crescimento melhor do que o de 2018, mas ainda modesto. Sim, Pernambuco sofreu bastante com a crise, porque a gente vinha de um boom. A crise, quando veio, foi dura em Pernambuco, afetou, sobretudo, o emprego. E, mesmo assim, a economia conseguiu, nos anos mais difíceis, ter um desempenho um pouco acima da média nacional. Então, acho que Pernambuco deve continuar nessa trajetória em 2019. Mas também nós precisamos aqui de uma agenda de rumos, de novos rumos, de pensar uma estratégia para o futuro. Então, acho que, para nós também, em 2019, eu espero que seja um ano de novas definições. A reforma da Previdência é uma agenda nacional, que também vai ser uma agenda de Pernambuco, porque os dados do governo de Pernambuco e dos municípios sinalizam que essa é uma questão que vai ser enfrentada. Se na agenda federal tiver a reforma tributária, também vai ser uma agenda de Pernambuco. Então, tem uma agenda de Pernambuco que está atrelada nacional. Por outro lado, o modelo de financiamento dos investimentos vai mudar. A crise fiscal não vai mais permitir, no curto prazo, uma intervenção do Estado como grande financiador, como aconteceu no século XX. Então, uma agenda para o Brasil, e muito importante para o Nordeste e para Pernambuco, é uma agenda sobre os novos modelos de financiamento dos investimentos, principalmente dos investimentos em infraestrutura, porque tanto o Nordeste como o Pernambuco ainda precisam de investimentos importantes em infraestrutura. Então, esse é um debate fundamental. E eu acho que para Pernambuco é muito importante responder duas perguntas. O que é que a gente pode fazer para o futuro, a partir daquilo que a gente conquistou naquele momento de boom que nós vivemos anteriormente. Tem muita semente plantada que a gente pode regar e dar desdobramentos importantes na nossa economia. A segunda agenda é uma agenda que sintoniza com o século XXI. Em vez de ver de onde é que a gente vem, a gente olhar para o século XXI, as mudanças que estão acontecendo, as cimentos que já existem em Pernambuco, da chamada economia do século XXI, e, portanto, ter também essa agenda de estímulos a atividades que são aquelas que vão sinalizar o novo contexto econômico do século XXI. Passando pelas duas, eu acho que em Pernambuco a questão do emprego precisa ser discutida, e associada a ela à questão da educação. Então, o mercado de trabalho mudou, não é só a crise que está afetando ele, as mudanças tecnológicas, as novas formas de produzir vieram para ficar. Pernambuco precisa ter uma agenda importante de inovação para enfrentar uma estratégia de futuro consistente. A dimensão regional do desenvolvimento ainda precisa estar na agenda, porque a herança que nós carregamos é de um padrão de desigualdade regional inaceitável, e isso prejudica o aproveitamento de potencialidades importantes que a região tem, que Pernambuco tem nesse contexto. Então, eu continuarei defendendo a presença de uma agenda regional no debate nacional. Acho que foi uma boa sinalização o novo governo ter permanecido com o Ministério do Desenvolvimento Regional e até reforçado, porque associou a ele à política urbana, do desenvolvimento urbano do Brasil. Então, para mim, isso foi uma boa sinalização no momento em que estava se enxugando a estrutura ministerial, o Ministério do Desenvolvimento Regional permanece. Aí a pergunta é, permanece para quê? Qual é a política de desenvolvimento regional que nós precisamos para os próximos anos? Então, acho que vamos ser estimulados a fazer esse debate e ele interessa muito a Pernambuco. a Pernambuco.